Caralho! Bateria! Falei o ponto velho! Vai piscicu! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 e cobrir! 2, 3, 2, 1 e cobrir! Amém. 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 Sou um negro gato que arrepiado E toda minha vida sempre tem azar Somente de um telhado aos outros desacato Sou um negro gato Negro gato Minha triste história Vou nos contar Minha triste história Minha triste história Minha triste história Até a próxima galera Valeu Minha triste história Minha triste história Minha triste história Tchau, tchau 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 Tchau